Deus é amor, batuíra, efetivamente podes mobilizar as palavras que desejas, sacando as indiscriminadamente da terminologia criada pelos homens. Entretanto, em favor da própria felicidade, escolhe para ter uso pessoal, no cotidiano, aquelas que se fazem aceitáveis perante Deus. Fácil a seleção. Deus é luz. Não enfatizaremos a força das trevas, empregando frases que lhes salientem o jogo infeliz. E sim, encareceremos o valor da educação, que acabará por dissolver todas as cristalizações de sombras nos domínios da ignorância. Deus é a harmonia. Abster nos vemos de exaltar a discórdia, fugindo de exteriorizar recursos verbais que operem desequilíbrio e separação entre os companheiros da humanidade. E, sem deixarmos de ser cultivadores da verdade, trabalharemos, quanto nos seja possível, a preservação da própria paz, no campo de relações uns com os outros. Deus é bondade. Compreenderemos que a justiça é benemerência da vida, no entanto, reconheceremos que a justiça não atua sem misericórdia em nome da providência divina. E, por isso mesmo, faremos do entendimento e da compaixão nosso ambiente de cada dia. Deus é perdão. E, consequentemente, não nos valeremos do dicionário para engenhar mecanismos de censura ou sarcasmo. E, sim, ao invés disso, articularemos imagens de fraternidade e de bênção, em auxílio ao próximo, não apenas porque sejamos ainda suscetíveis ao erro, mas também porque a sabedoria do Senhor nos transforma todos os males em valores de experiência, seja qual seja a forma pela qual se te apresentem as dificuldades do cotidiano, pensa no bem e faz o bem, esquecendo o mal, porque Deus é amor. E, em tudo quanto dissermos ou fizermos contra o amor, tentando superverter as leis do universo e da vida, Deus, através do tempo, dar-nos-á, formal, desmentido. Assim, ser. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti